O anjo do Senhor vai por aqui passar, por aqui vai passar. O anjo do Senhor, passando já está, sua presença é real. O anjo do Senhor, vai por aqui passar, por aqui vai passar. O anjo do Senhor, passando já está, sua presença é real. Prepara-se agora, aproveite a ocasião, o anjo do Senhor, não faz acepção. Ele vai tirando o poder do mal, e o sangue pois será, por sinal. Ele vai tirando o poder do mal, e o sangue pois será, por sinal. O anjo do Senhor, vai por aqui passar, por aqui vai passar. O anjo do Senhor, passando já está, sua presença é real. Prepara-se agora, aproveite a ocasião, o anjo do Senhor, não faz acepção. Ele vai tirando o poder do mal, e o sangue pois será, por sinal. O anjo do Senhor, vai por aqui passar, por aqui vai passar. O anjo do Senhor, vai por aqui passar, por aqui vai passar. O anjo do Senhor, passando já está, sua presença é real.